oi 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 e aí meus chapas elite clássicos tudo beleza com vocês ui eu sou aqui de volta na área com mega man legends é meus amigos vamos lá é temos coisas para fazer hoje sobre exploração das ruínas subterrâneas sim tem um localzinho que eu não fui mas eu não preciso da broca para chegar até lá apenas o pulo alto então eu já vou desequipar a minha broca vou colocar de volta o meu a active buster certo e para falar a verdade eu tive uma ideia muito melhor galera vamos formar um pouquinho de dinheiro também nesse vídeo então vamos pegar a vá com arma vamos melhorar ela para o máximo o que ela faz ela coleta o dinheiro a longa distância e nem para munição infinita aumenta o alcance o máximo que eu puder é muito barato melhorar isso aqui especial também ok tá no máximo energia infinita ok ataque no tempo que não é uma arma de ataque então beleza vamos pedir para ro levar a gente para um certo local é para as primeiras ruínas né só que antes disso eu tenho um gato aqui comigo né eu tenho que colocar ali dentro do flutter eu esqueci desse detalhe vamos lá deixa ele aí eventualmente vai se multiplicar ok aí o bichinho ok tava eu vou mostrar para vocês o esqueminha que eu uso para farmar dinheiro e vamos ver ou me leva para as ruínas de closer não é closer não desculpa é cardon closer é aquela que a gente usa o flutter para chegar até lá né só dá para chegar voando tá tá o que a gente vai precisar essa essa configuração aqui tá muito boa vamos descer vamos lá tá vendo aquela colmeia ali vamos atirar nela de longe até que ela se destrua e aí ó suga tudo dinheiro é muito dinheiro é muito dinheiro que cai ali ó eu consigo acertar aqueles bichos tem mais outra ali ó beleza isso aqui galera já tô com 90 mil já só nessa brincadeira 90 mil é 90 mil 180 deixa eu ver é é vamos só conferir então mais uma vez isso daqui se vocês quiserem farmar em off é com vocês mesmo eu vou pegar só um pouquinho desse dinheiro aí vamos ver no que dá para fazer se eu consigo fazer 20 200 mil tá ótimo 20 não 200 mil e se você quiser farmar muito mais disso para fazer upgrade em todas as armas olha a low cobra muito para fazer upgrade em todas as armas especiais é muito caro é muito caro mas eu vou usar só o active buster mesmo provavelmente 90 93 mil 97 mil é cerca de 3 a 4 mil é dezenis que eu consigo puxar disso 100 mil uau é muito bom fazer isso galera então é o seguinte eu vou meio que farmar até uns 200 mil aqui já chegamos aqui a 100 mil fazer mais 100 mil não vai demorar tanto então eu vou fazer um corte aqui no vídeo só para vocês não ficarem esperando tanto eu recomendo que vocês façam isso em off só para facilitar um pouco as coisas e é isso aí a gente vê daqui a pouco ok então estamos de volta eu consegui farmar aí 200 mil zenes não demora muito mesmo então ok vamos fazer o seguinte vamos voltar para downtown e fazer umas compras é não o a do dota e a Aí a gente já comprou a melhor armadura pro Mega Man, né? Que reduz o dano em 75%. Maximiza o HP do Mega Man, porque tem itens pra comprar pro Mega Man. Comprar mais coisinhas pro Sub-Tank. Mais unidades. E a gente vê do que vai dar, né? Primeiro de tudo, Kevlar Jacket Omega. Vamo lá. E pobre. LifeGalga, compra tudo e já não tem mais. Comprei o último LifeGalga. Comprar mais 5 disso, tá bom. Ok. Last Unit Omega. Eu posso vender, inclusive, algumas partes. Eu acho que eu não vou vender. Essas Blast Unit R. Eventualmente eu vou vender isso. Refill. Já tá cheio. Ah, ela enche quando eu compro. Beleza. Então tá. Eu tenho 10 Sub-Tanks. Ah, minha vida tá no máximo. Se eu precisar comprar mais alguma coisa, eu vou comprar, mas por enquanto não. Acho que tá bom assim. E é... O que a gente vai fazer agora? Bom... Ahn... Vamos fazer então... Como é que eu posso dizer? O terceiro... A terceira Sub-Cidade, né? E vai ter um chefe lá muito interessante. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Aqui é um caminho mais curto pra gente chegar lá. É, só entrar nessa porta aqui. Vejamos... Pra cá. Essa descida aqui. Eu abri aqui com uma broca e essa parte aqui está conectada com o Main Gate. Com o portão principal. Já leva a gente direto pra aquela sala central onde tem um Cerberus. Que facilita muito a nossa vida. Só ir direto. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Cutscene. Wow, isso é muito grande. Eu pergunto o que é. Espera! Esse marco! Teasel, você não deveria comer toda a pizza você mesmo. Hey, você! Você conhece o que aconteceu com você, por causa de você? Eu pensava que eu ia morrer! Huh? Você está vivo! Isso é maravilhoso! E aí, você está me morrer! 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 Everyone ready? We're moving out! Roger! Miss Trun looks happy. It's powering up! 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 Batalha contra Theodore e Bruno! Os Bones criaram um robô novo! E eles não morreram naquela queda! O que é bom, porque eu gosto deles! Ai ai! E a Trombone tem sentimentos pelo Mega Man! Por mais que ela não entenda! Esse robô tem arma nos ombros, nos joelhos, nos pés, nas canelas! Ainda solta esse laser pelas mãos aí! Esse golpe! O que é muito poderoso! Ah! O alcance desse aqui não tá muito bom ainda! Tá! Se tiver problema, se esconde atrás da... Desse negócio aqui! Vai facilitar um pouco as coisas! as coisas... Não tem noção! Não tem noção! Não tem noção! O que é muita tempo? Eu tô com uma das canais! Ou tá com uma das canais que houve! Eu tô com uma das canais que houve, mas não tem submissão! E o fraco dele é no meio, né? Na estrutura central. Mas se você quiser destruir todas as outras armas pra facilitar as coisas, você pode. Ele tá quebrando tudo. Ele vai quebrar essa cidade todinha aí se você deixar ele girar por aí. Mas não tem problema, não. Ah, como assim? Passou por dentro do negócio aqui. E ele destruiu as casas também, hein? Se sentiu incomodado. Ow. Vou lá sair daqui. Uh-oh. Dark Sousa, amigo. Tá brincando. Eu não consigo destruir nenhuma das armas dele. É muito forte. Eu não consigo destruir nenhuma das armas. Não consigo destruir nenhuma das armas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aham, eles terminaram. Tá bem bacana. Uepa, isso aqui não pode, hein? Adivinha só, nossa base terminou. Está terminada, o que você acha? Nós não teríamos sido capazes de fazer isso sem você. Obrigado. Essa pilha de coisa pra ler tinha nossos troféus. Eu acho que você pode pegar algo por você mesmo, se você quiser. Volte e veja a gente novamente, ok? Malroth Shell. O daquele robô do Chisel. O que eu enfrentei há muito tempo atrás. Eu gostei desse poster. Uma caixa? Não, eu quero interagir com o poster. Mega Man não quer interagir com o poster. Essa personagem é alguém da Capcom? Eu não sei. Enfim, eles têm bom gosto. Tá, outra coisa. Nossa, ficou bem legalzinho mesmo. Botaram até uma rampinha de madeira dessa vez. Umas pedrinhas ali. Botar uma cama ali. Uma geladeirinha cozinha e for aumentando aos poucos. Dá pra construir uma casa ali pra morar ali, né? Eu não sei porque alguém ia querer morar no meio da floresta. Não, tem gente que gosta da solitude. Ok, vamos descer aqui. Pegar os tesourinhos que eu não tinha pego antes. O que é? Dinheiro e uma Buster Party. Uma parte de Buster. Não é muito interessante essas coisinhas que a gente vai pegar, mas... Eu quero pegar do mesmo jeito. E até porque... É por 100%. Aqui. Eu nunca tinha vindo daqui. 1960 Zenith. Excelente Deixa eu ver aqui Armadilha Tem alguns balões aqui Mas só um deles é verdadeiro É esse daqui Triple Assess Triple Assess ele aumenta um ponto de Range Energy E Rapid Ataque não Ele é uma versão inferior do Omni Unit Que aumenta um de todos os quatro atributos Ele seria útil Pra gente Se tivéssemos vindo aqui antes Mas por algum motivo eu esqueci desse local Realmente esqueci Mas tá aí Todas as ruínas subterrâneas Exploradas Baús, pegos Tem coisinhas ainda pra gente pegar Sim, com certeza Mas isso a gente vai ver Depois, meus caros Objetivo agora Vamos fazer a terceira Subsidade Em quatro minutos Dá tempo? Vamos ver se dá Pera, acabei de vir daqui Caminha pra baixo Aqui Não, sobe não Desce Os bichos tão tudo se explodindo ali Baú armadilha Porque eu já peguei os itens dali Ok Beleza Infelizmente a Arroa Ela não vem com carro até aqui Então eu não posso usar o Walk Talk Pra Chamar ela pra cá Walk Talk Nossa Que tecnologia avançada Esse gatinho caiu daqui De lá De cima até aqui Eu tenho quase certeza Que eu vi isso Ou tô enganado Eu já mexi nessas coisas aqui? Não sei Aqui tinha os vendedores, né? O que eles estão fazendo aqui? Eu não sei Mas eles vendem Algumas coisas Eu não vou comprar nada Pera aí Refel Já tá cheio Ok Tá, vamos pegar então É, o próximo A Sub City, né? E aqui Já entrou aqui? Não tem ninguém aqui Ok Tá, deixa eu ver O carro tá aqui Beleza Vamos para o Main Gate Que de lá é mais perto De De ir pra Sub City Support Car Old City Pera, ela me leva pra Old City? Ah, sim, né? Onde eu lutei, né? Contra os Os Ah, não Faz sentido Essa parte aqui Ela leva mesmo Então é mais perto Do que pra Main Gate Agora, qual deles é É esse daqui, ó Esse tava dentro Do galpão Era obrigatório Derrotar os Boreans Pra poder Liberar o último A última Sub City E aqui tem uma música Muito boa, cara Eu adoro essa música Aliás, as músicas do Mega Man Legends São maravilhosas Do 1 e do 2 Eu gosto do estilo delas Mano, tem que aumentar o alcance disso Dano também Vou precisar de muita grana pra isso Pra enfrentar o último chefe Essa arma vai ser essencial Dá pra derrotar o último chefe tranquilo com o Buster Mas É muito mais fácil com isso Bom Tem armas melhores Tem uma mais Que é mais forte do que essa Mas é tão caro Colocar o upgrade máximo Naquela outra arma Mais do que nessa aqui É, chega a ser roubado É como se o jogo não quisesse Que você colocasse tudo no máximo Da outra arma Que eu ainda não desenvolvi Eu acho que eu só vou conseguir desenvolver ela Quando eu completar o museu Tá, vamos destruir essas antenas aqui Opa Botão errado sem querer querendo Tá, se eu destruir as antenas Significa que aqueles Aqueles robôs meio bípedes Vão ficar parados Bom, esse aqui tá se mexendo É porque tem outra antena por perto Então Aqui em cima Deixa eu subir Um pouquinho mais longe Tem mais, hein Deixa eu meio que andar de lado Assim que eu consigo ter uma visão melhor das coisas Ah Não Deixa eu ver pra cá Não tô vendo nada Ah, tá aqui Ah, tá aqui Isso soa como uma porta abrindo em algum lugar Eu melhor dar uma olhada Beleza Tava bem escondidinho Ele tava paralisado Porque eu destruí a antena Beleza Apenas Tava bem escondidinho Devia ser a últimaernidade Agora tudo que eu tenho que fazer É abrir a porta central A porta central Tá, abriu o portão central Lá no fundo da Da main gate Hum, vai demorar Tá, cadê a saída ali Ah Epa Apertei sem querer O mapinha Aliás, eu nunca mostrei O mapa pra vocês Disso Não sei Dê Aí Bom, o lance é o seguinte Vamos abrir o central gate E tem algumas Algumas cutscenes Não, é Algumas side quests pra gente fazer Que vai liberar a partir de agora Algumas bem legais Eita, cura tudo Mas isso a gente vai só resolver No próximo vídeo Eu acho que um ou dois vídeos Pra gente finalizar Então depois desse aqui O Mega Man vai estar zerado Beleza então pessoal Muito obrigado por tudo O meu canal vai estar aí na descrição Eu agradeço a todos que puderem chegar lá Dar uma inscrição, uma força E a nós galera Falou e até mais, tchau